Vocês não vão acreditar o que eu tenho aqui. São minhas mãos. Achou que eu ia ter um S10? Não, infelizmente não. Mas vamos falar sobre ele. Olá, ETs, Turupon, como diriam as blogueirinhas. Hoje a gente teve o lançamento do S10, toda a família S10, a gente viu o Galaxy Fold, todas essas coisas assim, e eu queria falar um pouco para vocês sobre o que realmente importa. A gente tem hands-on, se você quiser ver hands-on do S10 e também quiser ler um pouco sobre eles, lá no Android Pitch, está cheio de coisa, vai lá que tem todos os lançamentos lá, tem hands-on de todos, até do 5G, passa lá. Mas eu queria falar com vocês sobre o que realmente importa no S10, né? Nessa nova pegada que eu testei, eu quero incentivar vocês a pensar, eu quero incentivar vocês a ver o que realmente tem de bom nas coisas de tecnologia. Então eu quero falar para vocês o que tem de legal, o que importa realmente no S10. Muitas pessoas falaram, estão falando que houve pouca inovação, que há pouca coisa nova, que o S10 é praticamente um S9, faz tempo que a gente está vendo essa estagnação no mercado, né? Faz tempo que a gente está vendo praticamente os aparelhos se repetindo. A gente tem algumas novidades, mas no geral os aparelhos estão se repetindo. Então realmente o S10 tem muita coisa de S9 e tem todas aquelas coisas que você já sabe. Tem o melhor processador do momento, o maior número de RAM que vai rodar coisas que até nem existem ainda, mas estão aí na atividade. Então a gente já sabe que tem a melhor câmera, que tem o melhor processamento, a gente sabe de todas essas coisas. Isso é o que a gente já espera de um aparelho como um Galaxy S10. Porém, eu sou uma eterna otimista, também no ramo da tecnologia, e eu queria falar para vocês sobre quais foram as coisas, as pequenas coisas que realmente importam. Então, se você for pegar, a gente teve o lançamento de quatro produtos. Tivemos o S10 comum, o S10 Plus, que a gente já espera, né? Que na verdade não tem muita diferença. A única diferença dele é que ele tem maior tamanho, obviamente, mais tela, mais bateria, obviamente, e tem a câmera dupla na frente, principalmente. Às vezes tem outras pequeninas diferenças. Aí tem também o Galaxy S10e, que é uma novidade, né? Uma novidade, tipo, depois que a Apple lançou o iPhone XR também, que é uma versão mais barata do XS, a Samsung também resolveu fazer isso. Já vou falar um pouco mais deles, do SE daqui a pouco. E lançou o 5G, que não está à venda ainda, porque é uma novidade. A gente ainda nem tem rede 5G direito, nem nos Estados Unidos, que dirá por aqui. Então, o 5G é uma novidade que ainda não está à venda, mas que vai ter, né? Bastante, também tem bastante apelo esse aparelho e por quê. Então, no geral, uma das coisas que eu acho que tem de diferente, que tem de legal para a gente saber, é a One UI. A One UI é a nova interface que a Samsung desenvolveu para colocar em cima do Android e ela já está chegando para o S9, para o S9 Plus, para a Note 9, para vários lugares vai chegar até para o S8. Porém, é interessante saber que a One UI foi feita para o Galaxy S10 e para os que vão vir adiante deles. Então, é feita uma gambiarra para colocar isso no S9, no S8, etc. Mas a One UI está sendo colocada, ela é especialmente feita tanto para o S10 quanto para o Galaxy Fold, que é o primeiro smartphone dobrável da Samsung. Então, tudo isso é muito interessante da gente ver, porque a One UI é uma das interfaces mais limpas que a Samsung já teve, conhecida pelas antigas TouchWiz, super poluídas, e que é uma evolução boa. Também tem um rendizão da One UI lá no Android Pitch. em que a informação importante fica em cima e na parte de baixo, que é onde os nossos dedões costumam alcançar em grandes telas, que parece uma tendência, é onde fica a informação que você toca, as coisas que você pode fazer, as ações. Então, isso é também super interessante. Eu acho que a One UI é um dos pontos legais, apesar de ser o mais simplinho das coisas que eu vou falar. Temos a versão 5G. A versão 5G, como eu falei para vocês, ela não está disponível à venda ainda, mas ela é muito robusta. Ela é acima do S10 Plus. Ela vem com quatro câmeras atrás, duas câmeras na frente, vem com o 5G, vem com mais bateria, ele é maior ainda do que o S10 Plus. Então, essas coisas são todas muito legais. principalmente pela câmera, que é a câmera TOF, a câmera TOF, que vem extra, além do S10 e do S10 Plus. Então, qual é dessa câmera TOF? Eu não vou explicar muito sobre ela aqui, porque é um assunto muito extenso, eu vou deixar para explicar para vocês numa outra hora, numa coisa mais específica, mas é uma câmera de profundidade de campo. A gente já tem isso nas câmeras extras que chegam em muitos smartphones, mas essa é extremamente mais precisa, o que significa que ela vai ser muito boa para 3D, então, ela vai ter o reconhecimento facial 3D, que é uma coisa que nem o S10 tem, porque perdeu o sensor de íris. Então, o S10 5G tem essa câmera TOF, justamente para a Samsung experimentar isso, para a Samsung ver como vai se comportar essa câmera TOF, nas poucas pessoas que vão comprar o aparelho 5G. Então, vai ser muito melhor, tanto para o reconhecimento facial, quanto para o 3D, quanto para a realidade aumentada. Então, coisas que você vai passar a ver com realidade aumentada. A gente sabe que a realidade aumentada está aí há vários anos tentando engatar e não engata, mas é bem provável que agora, com a inserção dessas câmeras TOF nos grandes smartphones, nos topos, esse ano apenas nos topos de linha, nos topos dos topos, mas provavelmente ano que vem uma coisa mais apenas topos de linha, depois intermediário, a gente sabe como é que funciona a coisa. Provavelmente, o mercado de realidade aumentada e de reconhecimento de desbloqueio facial vai melhorar imensamente. Então, isso é muito legal. É bom ver que, a passos pequenos, a Samsung está experimentando algumas tecnologias que ainda não estão completamente formadas no aparelho dela. Outra coisa que eu achei sensacional, que a gente já tem nos aparelhos da Huawei, mas a Huawei, além de estar com problemas mundiais com os Estados Unidos e vários outros países e não estar tão espalhada pelo mundo, é uma coisa que a Samsung consegue popularizar muito mais. Então, a Samsung tem essa tecnologia chamada PowerShare, que eles inauguraram não só no S10, no S10 Plus e no 5G, como também colocaram no S10e, que vai ser a versão mais econômica, que vai custar apenas meio rim e não o rim inteiro. Então, o que é também esse PowerShare? Você consegue carregar outras coisas no smartphone. Mas, Estela, já existe, né? Já é possível, tem vários smartphones aí da Asus, que você consegue, pelo cabo, recarregar. A diferença aqui é que é um carregamento sem fio. Isso é muito bacana. Então, você vira o S10 de ponta cabeça e a parte traseira dele, que é feita em vidro ou cerâmica, que é o que precisa para o carregamento sem fio funcionar, essa parte também vai ser um carregador sem fio. Então, se o seu S10 tiver alguma carga lá, ele vai conseguir recarregar outros gadgets. Inicialmente, obviamente, a Samsung está propagandeando que vai conseguir carregar outros gadgets dela, né? Então, o novo smartwatch deles, o Active, os Buds, né? Os Galaxy Buds, que são os novos fones de ouvido deles. Basta você virar o smartphone e colocar a caixinha do Buds em cima e pronto, vai estar recarregando. Seu smartwatch está ficando sem bateria, tira ele e coloca em cima do smartphone. Você pode até pegar o S10 de um outro amigo, né? Só amigos ricos, você, porque você vai ter um S10, seus amigos vão ter todos S10. Você vai conseguir pegar o S10 dele, colocar em cima do seu e pronto, está carregando também. Então, essa é uma outra tecnologia que eu achei muito legal e acho que vai fazer uma diferença aí também, vai começar a espalhar. A Huawei já tinha, não foi a primeira Samsung, mas a Samsung vai ajudar a popularizar essa tecnologia. Mais uma coisa, é a primeira a chegar com o sensor biométrico ultrassônico. Tem uma matéria no Android Pitch em que eu explico qual a diferença de todos os sensores biométricos, uma hora eu vou trazer o vídeo aqui para vocês também, mas o sensor ultrassônico é um dos mais precisos que a gente tem, inclusive em relação aos que ficam fora da tela, aos que a gente já está acostumado por aí. Então, os modelos do S10, do S10 Plus e o 5G, o S10e não, ele tem esse sensor abaixo da tela. Já existem vários smartphones que saíram com o sensor abaixo da tela, mas nenhum deles é ultrassônico. Geralmente, no caso, por exemplo, do OnePlus 6T, você coloca o dedo na tela e são enviadas uma luz para o seu dedo e também sensores reconhecem a volta dessa luz e pegando as diferenças da luz ela vê se é a sua digital ou não. E aí, Pongupi? No caso do sensor ultrassônico, ele vai mudar ondas ultrassônicas para o seu dedo, vai voltar para um sensor e ele vai reconhecer. É um método mais preciso que a Samsung também está, esse daí ela foi um pouco mais ousada do que na câmera TOF e ela está colocando nos aparelhos que ela vai vender mais, no S10, no S10 Plus e tudo mais. Então, isso é bem legal, também é uma nova tecnologia que vai se popularizar, vai chegar em outros smartphones, vai chegando e provavelmente daqui a alguns anos já vai estar disponível em intermediários também. Falando do S10e, o que eu queria falar do S10e não é exatamente sobre a inovação dele. A inovação dele, assim como um todo, no caso da Samsung, é que a Samsung está fazendo que nem a Apple. A Apple foi a primeira grande fabricante, assim, vai ter um smartphone muito caro? Vamos fazer uma versão mais barata, com o mesmo nome, para a pessoa achar, saber que é chique e comprar essa um pouco mais barata, caso ela não consiga comprar mais cara. É exatamente o que a Samsung está fazendo com o S10e. Então, o S10 e o S10 Plus vão vir por preços muito caros. Cada vez os topos de linha estão vindo a preços muito mais caros, estão ficando muito mais distantes da realidade das pessoas. Então, ainda muitas pessoas compram, a gente sabe que tem muita gente que se endivida ou que vai lá e paga a vista, que tem dinheiro e compra esses smartphones mais caros, mas muita gente vai deixar de comprar. Então, o que a Samsung faz? Ela faz uma versão um pouco mais popular, com algumas coisas inferiores e oferece para o grande público, para o público comprar um S10. Então, o S10 não tem aquele sensor embaixo da tela, ele tem duas câmeras e não três ou quatro na traseira, como é o caso dos outros S10. E tem umas coisinhas, tipo, a tela é Full HD e não Quad HD como os outros, o Gorilla Glass dele é o 5 e não 6, versões de armazenamento, etc. e bateria um pouquinho menor. Então, no geral é isso, mas tem uma coisa também muito engraçada, ela ficou muito parecida com o XR da Apple, que são as bordas mais grossas. E eu achei muito engraçado, porque nos grupos em que eu estava conversando a respeito do S10, de repente, todas as pessoas passaram a achar bordas grandes e legais. Como assim, gente? Tipo, eu defendo as bordas um pouco maiores faz muito tempo, porque eu acho que é muito melhor para digitar, a usabilidade é muito melhor. Mas todo mundo fala, não, Estela, que isso? Tela com borda fina é a coisa mais linda do mundo, a usabilidade é ótima. Aí agora, de repente, a Samsung, que é a Samsung, lança um S10, que é um S10, com a borda maior e, de repente, passa a borda maior a ser coisa linda de novo. Isso é impressionante de ver. Então, não apenas a Apple consegue distorcer a realidade, como agora a Samsung também consegue distorcer a realidade. E agora todo mundo que, de repente, não gostava das bordas grossas, agora volta a gostar das bordas grossas e acha o S10 e lindo. Eu não entendo isso. Então, por último, eu queria falar do Galaxy Fold, que foi apresentado também super interessante, é um modelo novo, ficou com uma cara de protótipo, mas é o que eu falei para muitos amigos. Tipo, cara de protótipo perto do primeiro dobrável lançado, que foi aquele Royal FlexPie? Com certeza não. Então, sim, o Galaxy Fold ainda tem uma carinha prototipada, mas já está muito mais em estágio final. É interessante a Samsung estar lançando esse modelo, por quê? Geralmente eu falo para vocês que é muito interessante que tem sempre que ter uma empresa pioneira para lançar uma coisa primeiro. Vai apanhar, vai tomar de tudo quanto é lado, vai ser criticado, o negócio não está bom, mas, enfim, fizeram. A Asus com Zenfone Zoom lá, com conjunto de lente para garantir zoom ótico de verdade, a LG com LG Flex, com aquela tela curva, todas essas fabricantes apanharam que nem boi ladrão quando lançaram as suas coisas. Por quê? Porque eram coisas novas. Royal FlexPie também está... FlexPie? Acho que é isso. Está apanhando também que nem louca porque o smartphone deles é horroroso e não funciona direito. Mas alguém tem que ir lá e colocar no mercado para começar a rodar, para entrar no grande público, o público pegar na mão e falar horrível, péssimo, maravilhoso, gostei, para ir refinando, para justamente ir chegando para as categorias mais baixas. Se ninguém começa isso, nunca chega nos intermediários. Então, essa é uma coisa boa. A Samsung demorou um pouco mais para fazer isso. Por quê? Porque ela tem responsabilidade. A primeira... Não por causa que ela seja mais responsável que o FlexPie, mas espera aí. Por quê? Porque o primeiro rumor de que ela tinha um conceito aí de tela flexível foi em 2014. Ou seja, olha, foram cinco anos até lançar o primeiro smartphone com a tela flexível. E por quê? A Samsung é uma empresa que vende horrores. Por mais que ela venda aquele Galaxy Fold por mil novecentos e oitenta dólares, que vai... Aqui eu tenho certeza que se chegar, chega a mais de doze mil reais. Por mais que poucas pessoas vão comprar isso, ainda assim, essas poucas são muitas, porque é um Samsung. Então, tipo, a empresa é grande, ela tem uma responsabilidade com ela mesma de não colocar qualquer coisa no mercado para tomar porrada. Então, eles vão testar muita coisa antes, então é por isso que demorou tanto tempo para chegar o dobrável da Samsung e de muitas outras marcas. Mas ainda assim é bem legal, porque é o primeiro e provavelmente se essa moda pegar, lá pelos próximos três, quatro anos isso vai começar a chegar para os intermediários. Por fim, eu só queria falar de uma última coisa que realmente não foi legal. Os vazamentos. Vazamentos são coisas muito chatas. Eu fiz um texto sobre isso também, que eu pretendo transformar em vídeo em breve, porque é muito chato a gente ter esse milhão de vazamento. Hoje em dia não tem mais aquela ansiedade de esperar pelo smartphone. Quando lançou hoje os S10, a gente conhecia praticamente tudo sobre eles. Tudo. Só o Fold ainda, que a gente tem umas coisinhas aí, o 5G que ninguém esperava. Mas em resto, a gente conhecia todas as especificações, todos os destaques, o design, as cores diferentes que iam vir, os acessórios que iam lançar junto. Isso tira toda a graça do lançamento. A gente já está num mercado que está estagnado, que está com pouca novidade e pouca inovação. Quando a gente vem ainda com esse milhão de vazamento muitos meses antes, e tipo duas semanas antes, eu não aguentava mais ver notícia de vazamento de S10, então realmente fica uma coisa muito chata. Mas enfim, esses foram os meus pontos sobre pequenas inovações que eu acho legais, que elas vão... parece pequeno, parece pouca coisa, parece pouca novidade, mas elas vão se infiltrando em outros tops de linha, em outras fabricantes. Em breve vão estar se infiltrando também em intermediários. Isso tudo é muito legal. Então são pequenas coisas, mas que vão se espalhando. A câmera TOF, um power share, né, de carregar as coisas. É muito legal ver essas coisas acontecendo. E eu sou uma otimista, eu estou tirando leite de pedra para vocês, para conseguir coisas legais nesse mercado estagnado. Mas fiquem animados também. Comentem aí embaixo o que vocês acharam no lançamento do S10, vocês acham que essas novidades são bacanas? Diz aí para mim e não esquece de dar o joinha nesse vídeo, tá bom? Então é isso e tchau, tchau.